E a notícia da vez é que o deputado Sargento Faúr peitou a OAB e mandou o ministro do STF para aquele lugar. Vamos nos unir. Confira, comente e compartilhe. A OAB já se mostrou através de suas atitudes, suas palavras, que no momento a OAB é contra a direita no Brasil e a favor da esquerda. E eu sou deputado federal, amparado pelo artigo 53 da Constituição Federal, aonde que um ministro do STF mudou o entendimento, mudou o entendimento que até a minha sobrinha, até a minha neta, que está aprendendo a ler, interpreta aquele artigo 53. Os deputados federais são invioláveis pelas suas palavras, opiniões e votos. Então eu estou aqui, numa audiência pública, sou inviolável, viu Xandão? Sou inviolável pelas minhas opiniões e votos e pelas minhas palavras. Agora tem que estar intimamente ligado ao mandato, tá? Então eu estou sentado nessa cadeira, fazendo uso do microfone na minha hora de fala. Então eu não estou legitimamente ligado ao meu mandato. Ah, vá, merda! Força e honra! Agora que você assistiu ao vídeo, qual a sua opinião sobre o assunto? Comente porque sua participação é muito importante. Aproveite para deixar o like e se inscrever no canal para não perder as novas notícias. Obrigado por assistir e até a próxima!